Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende, você está no canal com o Azulejista. Pessoal, hoje a dica do canal Azulejista, revestimento, acertamento de revestimento, é uma dica que nós vamos dar no nosso curso de Azulejista online, e eu vou dar aqui uma pequena amostrinha do que nós vamos falar muito no curso lá, no curso a gente vai falar sobre aprumagem, alinhamento, esclarejamento, entre outras coisas. Então, hoje eu vou dar uma pequena valinha do que eu vou falar muito lá no curso de Azulejista online, ok? A respeito de prumo. Quando nós estamos redesistindo o banheiro, como eu estou redesistindo aqui, pessoal, você faz essa parede aqui, para você começar essa outra parede aqui, o que você tem que fazer? Você tem que conferir se ela está aprumada. Em geral, o pessoal usa aquele prumo, né? Prumo de pêndulo ou prumo normal, né? Coloca uma régua, eu coloco prumo de corda, né? Para ver se está batendo certinho. Mas com o nível a laser, pessoal, isso aqui fica muito mais fácil, tá? De conferir o prumo das paredes para você dar continuidade no revestimento. Como que a gente faz isso aqui? É o seguinte, na parede que você for começar agora, você coloca o nível a laser nela, e para você saber se está aprumado, a primeira peça lá embaixo, pessoal, para vocês terem uma ideia, ela está aqui, o laser está dando aqui, ó, 14 centímetros. Então, aqui em cima, também está dando 14, ou seja, essa parede aqui, ou seja, essa parede aqui, ela está aprumada. Pelo nível a laser aqui, pela linha do laser, dá para perceber se essa parede está aprumada. Então, quando eu for começar essa parede aqui, sabendo se essa aqui tem diferença ou não, eu vou conseguir assentar o revestimento aqui, sem o risco de agrufacão aqui, né? Ficar aquela fresta feia. E esse encontro de açudejos aqui também é alvo de um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, pessoal. Mas eu já digo, pessoal, é isso aqui, ó. Prumo, conferir o prumo das paredes. Com o nível a laser fica muito mais fácil do que você colocar aquele prumo normal, né? Com o prumo de pêndulo, com a pardinha e a régua e tal, né? Agora, com o nível a laser fica tudo muito mais prático. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um rastroista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!